O cansaço me atingiu E eu desacenderei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desistir Mas mesmo assim E eu parava agora Meu coração entrou na merda Ficou exato Eu sinto medo Que me aperta E me deixa assustado Eu vejo a vida A tempos parados Mas toda vez que eu tô cansado Jesus já se deixa claro Ele não quer viver frustrado É difícil o cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Com mim eu já tremei Eu já tremei lá Resistindo Mas será que você pode levantar Ou enquanto a isso pode? Foi por causa dele Que eu ainda Não parei Nem desisti Só por causa dele Só por causa dele Que eu levantei E decidi servir E é por causa dele Que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre de todos Eu sei Eu chego lá Porque quando eu não der conta Ah, se eu fosse ele Aleluia Oh, glória Tem uma graça Que Deus aqui Nessa casa Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me apastece E me deixa claro Ele não quer Viver frustrado É difícil o cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me enviando E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Com mim eu já teria resistido Mas eu curei Não dá isso no céu Foi por causa dele que eu Não parei nem resistir Foi por causa dele que eu levantei E eu decidi seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Porque a tua senhora de levantar Só com gentileza Só pra gente cantar algo forte Escuta isso Foi por causa dele que eu não parei Foi por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu estou aqui Dizendo que é por causa dele Foi por causa dele que eu não parei Foi por causa dele que eu não desisti É por causa dele Foi por causa dele que eu não desisti Foi por causa dele que eu levantei E decidi servir É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti Estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa do amor, é por causa dele Que eu não desisti, é por causa dele Foi por causa dele que eu ainda não parei em desistir Foi por causa dele que eu levantei, decidi seguir E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar Por causa de Jesus, sempre me conduz, eu sei, eu chego lá Porque quando eu não der conta, não é o homem Não é a polva, não é a tempestade, mas é ele É por ele, é pra ele que eu chego lá É por ele, é por ele, é pra ele Se eu fosse ele, eu voltaria aqui, mas é pra ele É por causa dele Aleluia Então por isso você vai adorando a fome do Senhor Eu vou adorando a fome do Senhor Eu vou adorando a fome do Senhor